O Comando Aéreo Regional da Aeronáutica, com sede no Rio Grande do Sul, publicou um aviso de licitação para vender imóveis perto do aeroporto de Londrina para a construção de moradias militares em Canoas. O assunto chegou à Assembleia Legislativa do Paraná e a tentativa será segurar os recursos da venda aqui na cidade. Segundo o edital, são dois imóveis com quase 8 mil metros quadrados, 1.600 de construção, na Avenida Santos Dumont, entre as ruas Sacadura Cabral e Bagatele, área doada pelo município na década de 1960. Há ainda um terreno de 13.600 metros quadrados, vendido pela Prefeitura na administração de Wilson Moreira. Tudo teria sido avaliado em 11.175.000 reais. Propriedades hoje do Comando Aéreo Regional, com sede em Canoas, Rio Grande do Sul. Daí a intenção do Comar de trocar essas áreas pela construção de residências militares no município gaúcho. A Prefeitura de Londrina não chegou a ser consultada sobre o negócio, mas também adiantou que não tem interesse. O que eles abriram foi uma licitação pública, então aí as pessoas interessadas vão poder fazer essa oferta, mas sempre com o conceito de permuta. Então quem tiver interesse em adquirir esses imóveis aqui, vai ter que construir X metros quadrados em Canoas, Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, para a Prefeitura de Londrina, isso não teria nenhum interesse. Ou empresário, sim, porque ele vai construir lá em Canoas e vai ficar com esses imóveis ali para poder desenvolver alguma coisa. Independentemente do destino que será dado aos imóveis, o presidente da CODEL garante que não haverá interferência nas desapropriações para obras de ampliação da pista do aeroporto e para a instalação do ILS. Não está no sítio aeroportuário. Ela está fora do sítio aeroportuário. Então isso não interfere em nada. Não é nenhuma obrigação nossa estar oferecendo isso para a União, porque já de fato é da União. A alienação desses imóveis repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Tercílio Turini criticou os investimentos que seriam feitos no Rio Grande do Sul. Ele defendeu uma mobilização política para que o dinheiro da venda desses imóveis seja usado para desapropriação da face norte do aeroporto, orçada em 30 milhões de reais. Me parece uma brincadeira, um contrassenso. Então estou aprovando aqui na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento para todos os deputados federais do Paraná, os três senadores, o comando da aeronáutica. Então vamos fazer aí uma cruzada, uma ação política no sentido de a gente reverter essa situação em Londrina mais uma vez, perder patrimônio e perder recursos para outras regiões do Brasil que não tem nada a ver com a nossa cidade. O deputado argumenta ainda que o aeroporto se tornou regional e diante do crescimento até maior do que a média nacional, vem merecendo mais investimentos, principalmente por parte da União. A União tem colaborado muito pouco. O Estado tem colaborado, o município tem se sacrificado para desapropriar as áreas, a face sul e a face leste estão desapropriadas já em poder da infra-air. E a gente vinha reclamando que a União pudesse injetar recursos para agilizar as melhorias no aeroporto. E existe um fator interessante que é o seguinte, como foi dito na reportagem, esses terrenos haviam sido doados pela prefeitura ao comando da aeronáutica na gestão do Wilson Moreira, ou seja, no terreno que era nosso. Nós doamos ao comando da aeronáutica para atender, para que a aeronáutica pudesse atender a nossa região. E aquelas casas que vocês viram lá, são casas onde moravam ou ainda moram militares que inclusive faziam controle de voo aqui na cidade de Londrina. Nós tínhamos sargentos, eu não sei se ainda tem militares aqui fazendo controle de voo, porque isso daí aos poucos com a ANAC foi repassado aos civis. Mas antes eram só os militares. Então o objetivo da doação do terreno da prefeitura de Londrina, nosso patrimônio, a aeronáutica, era para isso, para nos servir. A partir do momento que deixa de nos servir, por mais que não haja uma lei, porque hoje em dia já há, se você doar uma lei, doar um terreno para uma empresa, se a empresa mudar a finalidade dela, ou mudar a empresa que está instalada no local, é necessário fazer uma nova doação, uma nova lei para uma nova doação de terreno. Agora, eu não sei como é que foi feito nesse caso com a aeronáutica, lá na década de, do que? O Luiz Moreira foi que década? Foi 84, 85. Então é o seguinte, por mais que não haja uma lei, eticamente, moralmente falando, é correto deixar o dinheiro do terreno que nós doamos para a aeronáutica aqui. Você imagina? Agora vai vender o terreno que nós doamos para nos servir e vai investir em outro lugar. Nada contra outro lugar, mas é realmente, é Londrina pagando a construção dessas casas, dessa base militar lá no Rio Grande do Sul, onde os militares vão gastar lá o dinheiro, pagar imposto lá e fazer o dinheiro girar lá. Aqui nada.